Vem cá, você já ouviu falar sobre doença de Chagas? Com certeza você já deve ter ouvido seu avô, sua avó, contando de alguém que já morreu de doença de Chagas. Parece coisa dos antigos, né? Da roça. Mas deixa eu te falar. Um estudo publicado agora em abril de 2024, acabou de sair do forno, publicado na revista Pan-Americana de Saúde Pública sobre doença de Chagas, mostra que cerca de 4 milhões de brasileiros estão vivendo agora com a doença de Chagas. Só que tem um problema. A maioria não sabe que tem. O que é que isso acontece, gente? Na doença de Chagas, 70% das pessoas portadoras não sentem nada. Então é muito importante elas serem investigadas, mesmo sem sintomas. O diagnóstico é feito através de exame de sangue. Então presta atenção nos 4 critérios que eu vou falar agora. Se você tiver algum deles, procure atendimento médio. Número 1. Se a sua mãe ou algum parente próximo tem doença de Chagas confirmada. Número 2. Se você mora ou já morou em área rural com a presença de barbeiro que chupa sangue. Número 3. Se você já morou em casa de taipa, pau a pique, sapé ou madeira. Número 4. Ter doado sangue ou recebido transplante de algum órgão antes de 1992. Nessa época não havia controle dos bancos de sangue no Brasil. E o tratamento? Tem tratamento, Nayara? Tem tratamento. O medicamento utilizado é o benzonidazol e é um medicamento fornecido pelo SUS. Crianças e adolescentes têm um alto potencial de cura quando usado o medicamento mais precoce possível. E adultos, quanto mais jovens, melhor a gente consegue frear a progressão da doença. Este é um vídeo em alerta para a detecção precoce e tratamento dos pacientes com doença de Chagas na forma crônica. É uma iniciativa da Secretaria de Estado da Saúde de Minas Gerais e da Prefeitura de Bom Desfacho. Música Música Música